De olho nas tecnologias que tornam a atividade cafeira mais produtiva e eficaz, a Fundação Procafé vai realizar os tradicionais dias de campo em datas já definidas. A gente vai saber mais detalhes dos encontros agora ao vivo com o engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Procafé, o Leandro Andrade. Leandro, muito bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui no canal Agromais, também no canal Terra Viva. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem vocês? Bom dia a todos aí. Tudo certo, Leandro. É uma satisfação nossa em recebê-lo aqui. Eu queria começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta um pouco diferente para depois a gente entrar aí sobre os detalhes do evento. Queria que você apresentasse um pouquinho aí a Fundação para a gente, para quem está nos assistindo, para a nossa audiência, a forma de atuação da Fundação, quem que compõe, os objetivos da Fundação, enfim, dá só um panorama sobre a Fundação para quem está nos assistindo. A Fundação Procafé é uma fundação privada, sem fins lucrativos, uma fundação de pesquisa, a qual a nossa sede está sediada em Varginha. Temos também a Fazenda Experimental de Franca e uma também em uma Fazenda Experimental em Boa Esperança, onde a gente realiza diversos trabalhos, tanto de melhoramento genético, traços culturais da lavoura e ensaios também de novas tecnologias que as empresas trazem para a gente. No começo, então, vocês já estão com tudo pronto aí para os dias de campo, com as datas definidas, são dias de campos já tradicionais, para quem é do setor já sabe como que funciona mais ou menos. Então, conta para a gente o objetivo desses dias de campo, quando eles serão realizados pela Fundação? Bom, o objetivo dos dias de campo são trazer a tecnologia que a gente está avaliando do ano agrícola passado, trazer e mostrar para o cafeicultor, para os alunos, produtores rurais, todas as tecnologias que a gente tem desenvolvido nesse período. Onde, em Boa Esperança, já é nessa semana, no dia 10 de abril, onde lá a gente vai mostrar alternativas do cultivo do cafeiro robusta para as regiões de margens de furnas, do sul de Minas. Vamos também mostrar o uso de drones, os trabalhos que a gente realizou com o uso e aplicação via drones. Vamos falar também do sistema de safra zero versus adubação, qual que é o nível adequado de adubação para o sistema de safra zero. E também vamos mostrar os prejuízos pela ferrugem ao longo do prazo aí na cafeicultura no sistema de safra zero. Então, o dia de campo é no dia 10 de abril. Em Franca, aqui na Fazenda Experimental de Franca, vai ser no dia 24 de abril, onde nós vamos também trazer esses temas do sul de Minas. Nós vamos incorporar alguns temas de melhoramento elétrico, mostrar as variedades e os resultados das produtividades aqui para a região da Alta Mogiana. E também vamos mostrar um trabalho interessante, que é uma análise econômica do sistema de safra zero versus quatro ciclos de podas no cafeiro. E em Varginha são dois dias, que é no dia 22 e 23 de maio, onde nós vamos mostrar um trabalho de genética também, a dose de adubação nitrogenada no sistema de safra zero, a redução da vazão da pulverização para a cafeicultura e a mecanização da cafeicultura nas regiões de montanha. Eu queria saber qual é o público-alvo de vocês, se podem participar estudantes, enfim, profissionais já envolvidos na cadeia. E também queria saber como que vai funcionar a dinâmica no dia, se é um tradicional dia de campo mesmo, grupos separados, andando por estações, como que vai funcionar o dia do evento, enfim, são essas duas perguntas. O evento é direcionado para cafeicultores, produtores agrícolas, também um grupo de estudantes, a gente recebe diversas universidades nos dias de campo, e cafeicultores e também as empresas que querem difundir e mostrar suas tecnologias, elas têm todo um ambiente preparado ali para as empresas receberem também. Funcionando uma dinâmica de grupos, onde geralmente são de cinco a sete grupos e cada grupo vai passando pelas estações e chegando ao final rodou todas as estações de campo, onde no campo é mostrado os resultados da parte teórica e também o configurador ou o aluno, quem está participando, consegue ver na prática o que foi montado naquele experimento. É, pensando na sua avaliação, Leandro, a tecnologia, ela está cada vez mais presente no agro, na atividade cafeira, quem quiser acompanhar o crescimento do setor, por exemplo, ele precisa estar atualizado, senão acaba ficando para trás? É, o cafeicultor, ele precisa estar buscando essas tecnologias, né? Porque são muitas tecnologias que estão disponíveis, mas talvez ele não tenha acesso, né? Então, no dia de campo ele tem a condição de estar vendo ali o que está sendo testado na região dele para melhorar, então, a sua lavoura, as suas produtividades por ter adentro, né? Sobre esses dias de campo, então, como vai, como fazer para participar? Ainda dá tempo de se inscrever? Se inscreve na hora? Paga alguma taxa? Como vai funcionar? Os dias de campo são gratuitos, né? E todas as favelas experimentais. Para participar tem um link no nosso Instagram, Fundação Pro Café, tem um link para fazer a inscrição. Aquele produtor, aquele aluno que não conseguiu fazer a inscrição no link, no dia do evento também, a gente vai estar abrindo as inscrições lá no evento mesmo. É bem tranquilo. E Boa Esperança começa a uma hora da tarde, em Franca, em Varginha, e começa às oito horas da manhã. Muito bem, Leandro. Queria agradecer demais a sua participação, trazendo para a gente aqui as informações em relação a esses dias de campo. Queria desejar a você uma ótima semana, muito sucesso aí nos dias de campo de vocês, nos eventos. E a gente volta a conversar numa nova oportunidade, quando tiver aí algum assunto para trazer para a nossa audiência, é só acionar a gente, que o nosso canal está sempre aberto para o diálogo. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Eu que agradeço aí. Fica aberto o convite para todos vocês, profetores, alunos, todo mundo ligado no setor cafieiro. Nós estamos aí à disposição. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.